Fala galera do Embarcados, tudo bem? Vim apresentar para vocês um projeto muito bacana do pessoal do Clube Maker que eu tive a oportunidade de conhecer durante a Maker Faire. Então esse projeto é chamado de Maker Box, é uma caixa bimestral que eles promovem com experiências para aprender, descobrir e criar projetos de eletrônica. Então é bem bacana, eles já enviam os componentes, peças e todas as instruções para que você possa montar projetos eletrônicos. Então é bem legal mesmo, é um projeto que você precisa fazer assinatura, mas vale muito a pena, então em cada bimestre você tem uma surpresa de projeto. Eles já promoveram projetos bacanas, então aqui está o site do Clube Maker, no caso aqui é a página da Maker Box, onde explica tudo. Aqui na página você encontra a lista já de projetos enviados, então teve Robôs Cerelep, Clapper, Teremin. Foi muito bacana, eu testei o Teremin durante a Maker Faire no Rio de Janeiro, é um projeto bem interessante, dá para se divertir e aprender também com eletrônica. E agora o último foi a Maker Scope, então a gente teve a oportunidade de receber esse projeto aqui como brinde deles, e a gente recebeu a placa e todos os componentes para a gente montar e testar. Então veio a caixinha, a gente abriu aqui, teve a surpresa de ver o que era o projeto, ver o manual de montagem, e aí em algumas horas a gente montou e testou o projeto, bem interessante. Aqui em cursos você tem acesso aos cursos, inclusive aqui para baixo tem as Maker Box Casa 2, A1, e deixa eu achar aqui o Maker Box 4, que é o projeto que a gente vai testar agora. Vamos ver o que tem aqui de conteúdo para essa placa. O Maker Box 4 está aqui, que é o Maker Scope. Então aqui tem a página explicando o que é, então o Maker Scope é o soloscópio analisador lógico, o USB, ele é feito com o Arduino e ele pode ajudar você a testar os seus projetos. Aqui embaixo tem os links para download, então você tem aqui o código fonte, eles disponibilizam o código fonte do Arduino, você pode baixar, estudar, tem a biblioteca, aí a implementação, você baixa e faz o upload aí para a placa, depois que estiver montada. Tem o manual de montagem, então vamos abrir aqui para ver como é o manual de montagem, que é o mesmo que você recebe impresso, então aqui é a versão digital, tem todo o passo a passo, tudo que é, os materiais, inclusive o diagrama elétrico está aqui, presente. Tem diagrama de blocos, para você entender os blocos, para quem é assinante, eles têm uma aula aqui de explicação, como funciona o Maker Scope, então, para quem está interessado em aprender, a fazer o seu, o soloscópio, entender os conceitos, é bem interessante aqui, as aulas, e tem o esquema elétrico, então, esquema bem feito, está bem apresentado aqui, bem documentado, para você entender, como que o circuito, foi desenvolvido, e caso tenha algum problema, durante a montagem, você pode recorrer aqui, o esquema, para, entender aí, onde está o problema, e ajustar, então é bem bacana. A gente montou, fiz o processo de montagem, foi bem interessante, pegamos passo a passo, conforme as instruções, montagem dos resistores, os diodos, com circuitos integrados, até finalizar a placa, com todos os componentes, foi bem legal, há poucas horas, você consegue montar, então, como os componentes, já estão bem separados, você não precisa se preocupar, em ir atrás de componentes, já está tudo certo, e isso agiliza bastante, eles fizeram, uma interface gráfica, então, você consegue, analisar os sinais, na forma analógica, ou digital, conforme a proposta, do projeto, uma interface bem simples, no caso aqui, para o Windows, e, funcionou bem legal, tá, primeira versão, talvez possa ter uma versão aí, com mais recursos, é, analisar, protocolos, mas, já, já ajuda bastante, tá, então, tem a forma, de, leitura analógica, e você tem o ajuste aí, de tensão, de tempo, tá, tem alguns controles aí, bem legal, como, um osciloscópio, tá, então, sim, lógico, tem as limitações, do projeto, mas, para a maioria, das aplicações, que a gente testa, de bancada, ajuda muito, muito, muito mesmo, tá, então, vale a pena, então, se você curtiu aí, a Makerbox, então, tem a oportunidade aí, de você, conhecer, o Club Maker, ser um assinante aí, da Makerbox, e receber a sua aí, no próximo mês, próximo remestre, e, colocar a mão na massa aí, para projetos, tá, então, excelente iniciativa aí, do Club Maker, para quem está acompanhando, e está aprendendo bastante, é isso aí, pessoal, essa foi a Makerbox, Maker Scope, do Club Maker.